salve corredores está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um me gusta hoje é sábado é dia de você aprender mais uma nova receita eu estou aqui dentro do viva cozinha você já sabe nosso parceiro onde a gente vem aqui aprender sobre comida toda semana que você quiser fazer uma aula experimentar suas o seu conhecimento ou conhecer uma nova receita ou então participar simplesmente de um jantar com seus amigos vendo alguém cozinhar te dar novas dicas você sabe aqui uma receita legal para caramba este aqui é o viva cozinha e a castelo alimentos é parceira deste quadro hoje a gente vai usar um produto da castelo alimentos que é muito legal produto que eu já recebi faz tempo estava lá em casa e eu estava matutando sobre como a gente ia fazer para trazer uma receita diferente para vocês usando este produto bom você sabe que eu nesse começo de ano aí passei por um período cetogênico né que agora acabou se transformando em low carb eu estava com basicamente zero de carboidrato na minha dieta e tive que reaprender a cozinhar as coisas que eu podia comer afinal de contas lá em casa ninguém é obrigado a comer as coisas que eu como então era a vida normal vida que seguia todo mundo comia o que queria comer e eu tinha que fazer o meu almoço meu jantar e foi uma experiência cara foi uma foi uma redescoberta da também do lance de comprar alimentos e fazer e cozinhar para mim mesmo foi super legal eu fiz várias receitas em casa e eu a partir de hoje a gente vai fazer uma série com 5 receitas low carb para vocês se você tiver afim de aprender 5 receitas low carb é uma em cada sábado começando hoje receita de hoje é um espaguete de legumes low carb a gente vai usar não é um espaguete tradicional não vai ter uma massa feita através de farinha de trigo a gente vai fazer o espaguete de legumes e é muito legal porque é zero carboidrato cara exatamente o que você precisa se você tiver dentro dessa dieta não sai daí está começando mais um me gusta vamos para os os ingredientes do espaguete de legumes low carb muito bem amigo ingredientes ó a base do nosso espaguete vai ser uma abobrinha média tá que a gente olha isso aqui dá para você fazer na mão durante meus anos de gastronomia a gente consegue fazer na mão óbvio que não vai ficar extremamente fininho como essa daqui para fazer fininha como a gente fez aqui a gente vai usar um mandolim eu já vou te explicar já como usa mandolim então vamos lá uma abobrinha média uma cenoura média passada no mandolim também uma xícara de chá de broto de feijão que está aqui 150 gramas de palmito pupunha da castelo esse aqui já vem é fatiado picado dessa maneira cara olha vou te mostrar aqui dentro do da embalagem o palmito pupunha da castelo ele já vem assim já dá para você fazer um espaguete só de palmito pupunha se você quiser tá então esse aqui a gente não precisa passar 200 gramas de chitake que é basicamente uma bandeja um dente de alho amassado que tá aqui dentro meia cebola picada que tá aqui que a gente vai usar para refogar duas colheres de sopa de óleo de gergelim que tá aqui na minha mão uma colher de sobremesa de sal que a gente vai usar para temperar que tá aqui o sal na minha mão uma colher de sopa de amendoim sem pele que tá aqui na minha mão e a pimenta caenna que é para dar aquele sabor mas tem que tomar muito cuidado que ela é extremamente forte tá bom para para como molho desse você não precisa fazer molho para esse espaguete se você não quiser cara porque o óleo de gergelim amendoim ele já dá uma pegada com a pimenta caenna ele já vai te dar sabor entendeu você pode usar esse espaguete para acompanhar uma carne acompanhar um frango peixe que você quiser tá então já tem sabor mas se você quiser fazer só o espaguete eu vou fazer uma opção de molho que é um molho de gorgonzola que é muito simples é basicamente creme de leite e queijo gorgonzola perfeito para acompanhar esse espaguete e aí vira um prato único você não precisa colocar uma proteína junto mãos a obra bom amigão chega perto aqui para você ver a gente tá usando uma wok para fazer porque que a wok é legal cara você vai colocando ingredientes legumes vai você não quer também dá uma é deixar muito tempo ela tem ela ela é rápida ela tem um cozimento rápido entendeu então é papo tá coloquei aqui um fiozinho de azeite extra virgem da castelo vou colocar um pouquinho do nosso óleo de gergelim tá e vou deixar a cebola sua essa é a primeira parte do nosso ingrediente cebola vai suar você não quer cebola torrada tá amigão você quer só uma sua dinha lembra né a gente tá fazendo um espaguete de legumes aí vai ter gente vai perguntar assim pô porque você não colocou na água você coloca na água vai desfazer cara é legume não é massa que tá seca que você quer amolecer né então do óculos direto cara do óculos direto pouco tempo só para dar uma dourada e lembrando que cada ingrediente que a gente vai usar aqui ele tem um tempo de cozimento tá então a gente vai deixar a cebola suar eu vou partir para os ingredientes que tem que são mais firmes os ingredientes primeiro e os ingredientes que são mais moles é que são mais sensíveis por último porque aí você consegue ter uma mistura homogênea de todos os ingredientes que vão formar o seu espaguete o fogo baixo né enquanto a cebola tá suando eu já vou aproveitar vou fazer o molho como eu te falei super simples deixar o creme de leite esquentar e aí depois a gente só coloca o queijo dentro para derreter e o molho tá pronto aumentei o fogo qualquer ideia agora se você deixar o fogo baixo próximo ingrediente é o cogumelo tá cogumelo a gente não passou no mandolinha a gente cortou na mão é porque não dá para passar o cogumelo no mandolinha você passa colocando o cogumelo quanto mais alto tiver o fogo melhor se deixar o fogo baixo vai soltar muita água a gente não quer que isso misture no azeite que a gente tá usando aqui tá então fogo alto fogo mesmo e deixa dar uma dourada mesmo o cogumelo é uma esponja tá mesmo isso aqui é muito controverso que eu vou te falar mas eu não lavo cogumelo cara e quando você lava cogumelo o cogumelo absorve tudo que ele tá em contato se vai absorver água entendeu vai ficar com gosto de água o creme de leite ferveu tô desligando o fogo e a gente vai misturar o gorgonzola lá dentro beleza enquanto isso nosso cogumelo tá lá no wok ó dando aquela tostada e para não soltar água aqui já derreteu já era bom enquanto tá mexendo tá dourando ali nosso gorgonzola te ensinar sobre o mandolim vem aqui perto qualquer ideia cara não sei se você conhece se esse essa ferramenta que isso aqui é o mandolim tá a gente colocou uma lâmina que essa lâmina bem dentada aqui ó dentilhada que serve justamente para uma vez que a gente passe o legume ela já sai da maneira como tá aqui então vou passar uma vez para você ver ó cuidado com o dedo só tá com mandolim é traiçoeira você vê que a lâmina dentada ela já deixa ó na na em formato de espaguete essa parte branca da abobrinha ela fica quebradiça tá e visualmente esteticamente não fica mais não fica tão bonito porque é branca a gente usou a parte da casca quando chega aqui no meio da abobrinha tomar muito cuidado só para a gente não para você não usar essa parte branca usar só a parte verde beleza vamos ver nosso cogumelo que ele já tá no esquema já deu uma torradinha beleza vamos misturar um pouquinho mais de óleo de jorginho e próximo ingrediente é a cenoura bom ó deu uma liberadinha aqui do fundo da panela coloquei de lado a ser a cenoura com cogumelo liberei o fundo colocar um pouquinho mais de azeite de jorginho óleo de jorginho e próximo passo abobrinha e para ela também dá aquela tostadinha para pegar o fundo da panela e depois a gente mistura tudo tá na hora do nosso quarto ingrediente que vai ser o pupunha da castelo a mesma coisa dá uma liberadinha do fundo da wok eu dei uma baixada no fogo da wok também mais um azeitinho de gergelim Pupunha cara eu amo esse pupunha da castelo velho é muito lindo na salada vai bem pra caramba também você tem fez uma saladona que dá um gostinho diferente lembrando que ele vem dentro da conserva então você curte esse gostinho de conserva eu curto pra caramba tipo picles assim e é um pupunha né cara que é leve para caramba é muito bom muito bom mesmo pronto já foi o molho também tá pronto só falta temperar vamos temperar sal pimenta do reino nem precisa ter a caína né sal Beleza aqui cara é muito cuidado hein a não ser que você seja que nem eu suicida mas é de levinho pra mim tá bom tá e aí é o seguinte é aquilo que eu te falei quer servir assim dá para servir assim cara faz um filézinho de frango junto se você tiver na cetogênica faz uma coxa sobrecoxa de frango que você tem que ter gordura dentro do seu prato e aí vira um acompanhamento legal pra caramba tá se você tiver na cetogênica evita a cenoura fica só na abobrinha no pupunha e na cebola beleza se você tiver na low carb beleza de comer a cenoura também agora a gente vai misturar também o broto de feijão que é o moyashi e vamos servir junto com o molho e com o amendoim por cima quer ver como ficou se liga vamos montar? olha não tem segredo cara tá fundinho do prato dá uma torcidinha pra ficar bonitinho olha que bonitinho fica torcidinha coloca mais um pouquinho vai e aí aqui é o seguinte cara olha que bonito a gente agora vai colocar o nosso molho olha a consistência do molho tá bonito hein fiquei com vontade e agora eu vou colocar o amendoim por cima lembrando que o amendoim ele combina mais sem o molho eu acho mas também é um aspecto aí de consistência diferente também que ele vai dar uma crocância e também estético meu olha que bonitinho se tivesse uma cibulete em cima ia ficar mais bonitinho gostou Zaka? despertou sua fome? você ficou com vontade de voltar a ser low carb e cetogênico depois de tanto comer sorvete caramelo e torta de limão? o Zaka falou assim pra mim pô você para de me entregar cara as roubadas que eu dou não consigo Zaka, é mais forte que eu chega aí nossa nossa tá bom pra caramba cara ficou demais fundinho da pimenta caiena só pra dar aquela pegadinha aqui assim ó super leve excelente se você tiver em dieta se você não tiver na dieta também excelente muita opção bacana barata é legume cara basicamente é legume muito legal vale a pena investir no mandoline tem umas maquininhas que você compra também que fazem esse deixa o legume assim em formato de espaguete mas o mandoline cara você vai usar para outras funções também você vai aprender aqui no me gusta vale a pena você comprar um mandoline bom tá bom? paramos por aqui ficou bom meu irmão a gente se vê na semana que vem deixa seu comentário aqui embaixo se você curtiu se você está curtindo a série de receitas low carb se você está na low carb se você não está se você quer que a gente volte a comida trash toda a sua opinião é válida só que é ali embaixo tá bom a gente se vê na semana que vem grande abraço para você até a próxima tchau